E aí, quem está falando com vocês é o Leo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez aqui com o GTA 5, corrida da Rockstar, e vamos escolher uma moto nova aqui, essa que está com a R9 aqui na frente, não tenho tempo nem de mudar nada, velho. Eu sei que tem um cara aqui falando, espero que não atrapalhe na hora da gravação. Mas, enfim, vamos lá. Na verdade, eu espero que nem esteja aparecendo na gravação esse cara falando. Espero que a gente esteja parado de falar já, porque eu não estou ouvindo mais nada do jogo. Mas vamos lá. Vamos lá. Ô, louco. Ô, louco. O que está acontecendo, velho? O que está acontecendo? Se eu aqui no último, vamos ver se a gente consegue passar geral. 1-D1-D1-D1-D1-D1-D1-D1-D. Põe um pouquinho do Drift aqui. Não, calma, cara. Nossa. Nossa. A gente passou... Tudo. A gente passou até os mesmos checkpoints. Ô, louco, velho. Eu fico muito alto. E agora já era. Ah, mas agora já era, velho. Agora já era. Olha isso, eu tô indo muito alto Tô voando, velho Não, eu quero ver até onde eu vou Não, agora eu tô caindo Olha aonde eu fui parar, velho Olha aonde eu fui parar Não, essa corrida aqui já era Vou tentar terminar ela, né, mas Nossa senhora, velho Eu acho que o glitch tá funcionando Com a moto aqui Enfim, não vamos enfinar muito não, né Senão a gente vai muito longe Ah, que isso, ô louco Ô louco, velho O que tá acontecendo com a gente, velho O que tá acontecendo, será que essa moto aqui Olha isso Eu voei Que merda, velho Olha isso O que tá acontecendo, essa moto é doida O pessoal já vai dar a segunda volta aqui em mim Olha, eu voei, velho Mano, que negócio zoado, cara Mas eu gostei da moto A moto aparentemente é rápida Vamos lá, vamos ver É impossível a gente recuperar alguma posição aqui, velho Impossível Todo mundo tá uma volta na nossa frente, cara Se a gente passar alguém, o cara é muito ruim, velho O cara que a gente passar é muito ruim, sério Mas vamos ver, né Vamos ver, né Quem sabe Quem sabe que eu trouxe um milagre Nessas vidas Ué, eu tô em sétimo Alguém saiu, né Provavelmente Provavelmente Não voa muito não, velho Não voa muito não Vamos aqui Vamos aqui Ah, tô voado Ah, tô voado Vou voar Oh, oh Não Oh, calma Quase 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 Vem, vem Vem Calma Jardinho aqui Tranquilo Acho que a gente não chega em ninguém, velho A gente recuperou uma posição Porque provavelmente alguém saiu da partida Mas vamos ver, né Vamos ver A gente por enquanto tá indo até que bem Bem mal Que bosta, velho Não, a gente não vai conseguir recuperar nenhuma posição Nossa cara deve problemizar a nossa cara Se a gente é que o arco sim terminar em alguma posição, né Se a gente não tomar o MC O cara que meteu suicídio Espero que tenha sido o último Calma, calma, amor Calma, amor Você é muito desesperado, amor Você é muito desesperado Nossa, não tô vendo nada Não, 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 não Não, 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 não Que merda, velho Que moto louca Essa moto é doida, velho Sério Eu não vou mais perco ela não, cara Eu vou continuar com a minha Akuma Isso é louco Ela é muito doida, cara Oh, ela tá virando sozinha Vamos continuar aqui Oh, calma, calma O bom é que ela pega muita velocidade Quando eu enfio, assim Mas Isso não vai fazer a gente recuperar A posição nenhuma Se a gente chegar nos caras Porque os caras são muito ruins Sério Porque a gente morreu umas 4, 5 vezes Só no comecinho Mas vamos ver, né Mas vamos ver, né Vamos ver Nessa hora aqui que eu empino Vamos empinar de novo Vou cuidar Vamos empinar, vamos empinar Calma, pro outro lado Pro outro lado Boa, 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 moto De primeira Era pra ter ido de primeira Já no começo, né Mas Vamos estar longe de todo mundo aqui Vai todo mundo acabar E a gente ainda tá aqui, velho Vamos lá Terminou em primeiro A gente acabou de dar a nossa primeira volta, velho Espera um pouco aí Mas o pessoal tá demorando pra terminar Geralmente acaba um atrás do outro Vou falar Terminou em segundo Terminou em terceiro O que eu vou falar O que eu vou falar O pessoal vai dar risada na minha cara, velho Eu tô muito longe Eu não vou conseguir terminar Já tá no Na contagem ali Na hora da corrida Mano, mas que bagulho louco Essa moto aqui é doida, velho Eu gostei e não gostei dela ao mesmo tempo Eu não gostei porque a gente vai Perder a comida por causa dela Mas Ela é rápida É isso que a gente dá uma Minha empinadinha Já era Eu vou rastrolox aqui Pelo menos pegar esse checkpoint aqui É Não deu, galera O vídeo foi por aqui Se você gostou Não esqueça de deixar o like Pela nossa empinadinha Deixa seu like Comenta aí embaixo Alguma sugestão Alguma dica Enfim Não esquece de compartilhar com os amigos Pra ajudar o canal Pra você cada vez mais Se não for isso que se inscreva É isso, galera Me despejo de vocês E tchau Bananaphone It's no balone It ain't a phony My cellular Bananular phone E tchau E tchau